e olá meus amores bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal seja bem-vindo se você não for inscrito se você não for inscrito se inscreva no meu canal já deixa seu like aí nesse vídeo se você gostar e vamos lá para mais um vídeo galera eu já estou com 28 semanas de gravidez é seis entre sete meses né pelo calendário já tô com sete meses mas acho que eu tô com seis sete meses vou fazer sete meses não sei se eu tiver errado coloque nos comentários gente vambora lá vou gravar aqui para vocês a minha noite né como que está sendo com essa barriga a minha barriga gente como é que tá a gente fala que tá pequena se fala que tá muito grande é isso aí meus amores estou sentindo ainda um pouco de enjoo né não muito enjoo mais tipo um azia minha boca cheia de água minhas pernas às vezes fica muito inchada quando eu vou andar também eu sinto muito peso cansaço minhas energias para ficar sendo sugada para esse bebê meu deus às vezes eu não consigo fazer nada sento no sofá só quero dormir 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 não tenho ânimo para nada 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 mas eu creio que isso já vai acabar que já tô quase indo para o final falta muita coisa ainda mas já o comecinho aquele comecinho de muito enjoo acabou né então vamos para outra fase eu vou gravando aqui para vocês a minha noite como que vai ser vou fazer uma janta agora eu vou gravar para vocês que eu vou fazer de janta tá bom vamos embora lá para mais um vídeo e olha quem está aqui meus amores bilhinho para tinta mamãe e vocês que acompanha aí nos vídeos no meu canal tem vídeo dele e ele está aqui comigo a gente se mudou mas ele veio com a gente né Billy né Billy né então meus amores eu acho que vou fazer ficar muito aqui acho não tenho que fazer eu tô com mania de descongelar as coisas na hora de fazer eu falar que não quero quero outra coisa entendeu coisa de grávida acho que eu vou fazer uma carimita com chuchu e um arroz com cenoura eu tô com uma vontade de comer um legume uma comida saudável então vou fazer isso bora lá então meus amores já coloquei a carne ali na panela com um alho agora eu vou colocar a cebola era para não ter colocado a cebola antes mas a preguiça da garrafa esperar cortar eu vou colocar tudo na panela e depois vai dar uma cozinhada com uma cebola depois com a carne para dar aquela refogada eu acho de carne moída bem sequinha eu não gosto de carne moída com molho não gosto de carne moída com molho eu gosto de seca com cebola e mentão eu vou lavar a cebola e vou colocar vou dar uma picada nela e vou colocar na carne para dar uma refogada vai ficar bem fritinha essa carne olhem quem tá esperando eu vou colocar o pimentão chuchuzinho para dar uma refogada vai ficar bem fritinha essa carne olhem quem tá esperando eu vou colocar o pimentão chuchuzinho para dar uma refogada tá esperando a janta só de botuco olhando querendo também um pedacinho dele sabe que eu tô falando dele sabe já estou aqui com o chuchu gente já cortei piquei lavei e a minha carninha ó sequinha como que eu gosto do jeitinho que eu gosto bem sequinha a carne moída não vou colocar tomate tá ótimo assim e o meu chuchuzinho que eu vou colocar aqui agora que vai soltar aquela aguinha da própria carne moída e vai cozinhar o chuchu gente que coisa melhor coisa de grávida né coisa de grávida vou fazer um arrozinho com uma cenourinha picada vai ficar top então meus amores ficou assim minha carne moída e o meu arrozinho né tô achando que eu coloquei muito arroz para essa panela essa panela bem pequena mas vai dar certo botei a cenoura como eu falei para cozinhar junto com o arroz vai ficar top tem alguém ali esperando a comida ó ei 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 me dá me dá senhora me dá aqui ó o bichinho picante isso aí ó botei várias cenouras para ele comer mas ele não come cenoura gente ó pegar a cenoura para para tem que tomar cuidado porque ele machuca machuca todinha então eu tenho medo de ele machucar minha barriga tem que dar as costas para ele tem que dar as costas para ele me dá cenoura quer não me dá para para bicho vou mostrar a barriga para vocês o que está me irritando gente são minhas varizes que tá muito inchada às vezes eu acordo e tá pesada minhas pernas vou mostrar aqui para vocês aqui atrás ó tô vendo ali ó tá bem inchada que droga foi mamãe mas se meu bebê estiver com saúde e bem isso que importa né gente mas eu coloco minhas pernas para cima do massagem mas fico com as minhas pernas repousando mas não adianta ela fica dilatada mesmo assim agora eu vou colocar a roupa na corda mamãe 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 eu eu então ficou assim meus amores a minha janta carne moída com chuchu arroz com cenoura olha que lindo agora é só devorar agora é só devorar eu vou comer um pouquinho eu acho que o filho já era então meus amores eu vou finalizar o vídeo para vocês é esse foi o meu dia né meia-noite uma noite de grávida para vocês tá espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal se você não for inscrito e até breve até o próximo vídeo vamos ver calma aí vamos aí gente calma aí calma aí calma aí calma aí